Bom dia, bom dia. O desmatamento avança a passos largos no Cerrado, o segundo maior bioma do Brasil. E o desafio hoje é manter a atividade agropecuária sem precisar derrubar novas áreas. Só neste ano, quase 100 quilômetros quadrados de Cerrado foram derrubados no estado de Goiás. A maior parte aqui, na Chapada dos Veadeiros. Houve a remoção da vegetação nativa. Quer dizer, eles desmataram e fizeram as tábuas. Fizeram as tábuas e estão prontas para ser usadas. É muito preocupante o que está acontecendo no Cerrado. Nós estamos vendo o Cerrado ir embora. Confira outros assuntos do programa de hoje. Em Campinas, São Paulo, mortes confirmadas por febre maculosa mobilizam autoridades da saúde. Agricultores estão animados com a colheita do café. No Rio Grande do Sul, começou o plantio de trigo e a área deve ser um pouco menor nesta safra. Quem trabalha com boi gordo vive um momento delicado. O preço da rouba está baixo e o inverno está chegando, o que prejudica a pastagem. Estamos no mês da festa de São João e os agricultores de Pernambuco estão animados para a produção de milho. Em Minas Gerais, as dicas para se fazer um canteiro de hortaliças do jeito certo. A gente começa o programa com um assunto que está causando muita preocupação, a febre maculosa. A doença transmitida pelo carrapato já provocou pelo menos oito mortes em São Paulo só este ano. Na região conhecida pelo turismo rural em Campinas, São Paulo, não se fala em outra coisa. As mortes confirmadas por febre maculosa agitaram as conversas na rotina tranquila de quem vive no distrito de Joaquim Egídio. A Lucimara tem um comércio e mora na área rural. Diz que por aqui a preocupação com a doença sempre existiu. Que nem a minha filha, ela pega muitas picadas de carrapato, estou sempre olhando, levando ao médico para olhar. A médica sempre orienta a gente. Que nem minha vizinha, a filha dela pegou, mas teve todo o tratamento correto e está bem hoje, graças a Deus. A doença é transmitida ao homem pelo carrapato estrela, que é nativo do Brasil. Mas apenas os carrapatos infectados pela bactéria riquetia riquetse são perigosos. Eles se contaminam ao parasitar diversos animais, principalmente cavalos e capivaras. Só este mês, quatro pessoas que estiveram numa mesma festa na Fazenda Santa Margarida, em Campinas, morreram por febre maculosa. Diante dos casos, a prefeitura anunciou um surto na região. O maior desafio no diagnóstico é que os primeiros sintomas são comuns a outras doenças. Dores no corpo, febre alta, dor de cabeça. Quando as manchas aparecem, as chamadas máculas que dão nome à febre, o tratamento já é mais difícil. Por isso, é importante buscar atendimento médico rápido, se combinado com algum desses sintomas, você tiver passado por lugares com incidência do carrapato estrela. Nós não esperamos a confirmação do exame para tratar. É na suspeita clínica. Suspeita clínica é ter tido exposição numa área gramada, numa área rural, né, para que tenha um carrapato e qualquer sintoma clínico. Uma febrinha, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, eu estou diferente? Isso pode ser febre maculosa, eu tenho que procurar um atendimento presencial e já saio com o remédio na mão na própria unidade básica. O veterinário do Departamento de Proteção Animal de Campinas explica que a grande quantidade de capivaras na cidade tem a ver com a falta de um predador natural. É lógico, a presença das capivaras em alguns lugares faz com que existam muitos carrapatos. Alguns manejos a gente tem estudado em Campinas, de vasectomizar macho, salpingectomizar, fazer a laqueadura das fêmeas. Nós temos estudos e temos uma perspectiva de fazer esse manejo. Para o produtor, o controle possível é pulverizar nos cavalos carrapaticidas, seguindo a orientação de um veterinário, para assim baixar a população de carrapatos e tentar conter o avanço da doença. Depois das mortes confirmadas por febre maculosa no município, a Secretaria de Saúde de Campinas fez um mapeamento das áreas de risco de contaminação. Doze locais foram apontados, incluindo parques e o distrito rural de Joaquim Egídio. A Prefeitura adotou medidas emergenciais como exigir que espaços particulares coloquem avisos sobre os riscos. A dona deste café, que fica na margem de um córrego, trocou as mensagens que ficavam no caminho dos clientes pelos alertas. Quando você é picado por um carrapato, você vai lá, examina, retira o carrapato com uma pinça, vê se deixou algum vestígio. Se deixou algum vestígio, você vai no posto de saúde. Isso a gente convive com essa condição todos os anos. Quem é lá da região já está mais acostumado com o problema e sabe que o diagnóstico precoce é fundamental para a cura da febre maculosa. O plantio do trigo avança no Rio Grande do Sul e os agricultores estão apreensivos com o clima. O Leandro começou o plantio do trigo em sua propriedade que fica em São Luís Gonzaga, região das Missões do Rio Grande do Sul. A expectativa é repetir a produção do ano passado e aproveitar que agora o custo para a implantação da lavoura caiu. Os insumos deram uma abaixada no preço e a expectativa é que nós consigamos ter uma boa safra para recuperar um pouco do prejuízo que tivemos na soja. Perdas que se devem a estiagem que atingiu o estado durante a safra de verão. O Leandro só colheu quatro sacas de soja por hectare. Quase nada se comparado à média dos últimos anos, que ficava entre 60 e 70 sacas. A gente está investindo, está plantando bem, usando uma boa adubação, tratamento de qualidade, para a gente tentar tirar o prejuízo que deu da soja. Em algumas regiões do Rio Grande do Sul, como o Noroeste e nas Missões, o plantio do trigo está bem adiantado. Cerca de 60% da área prevista, que deve crescer 5% neste ciclo. Essa produtividade histórica que tivemos na safra passada, com qualidade principalmente do produto, acaba fazendo com que ele invista para buscar novamente uma safra superior à que foi colhida no ano passado. Aqui na região, a área deve aumentar, mas no estado como um todo, vai ter menos trigo sendo semeado. Um levantamento feito pela Imater e divulgado essa semana, aponta que os agricultores do Rio Grande do Sul devem destinar para o cereal pouco mais de um milhão e meio de hectares. Essa área é 1,5% menor que a da safra passada. E um dos motivos para essa cautela é a previsão de um inverno com bastante umidade. Nós temos a questão do eolinho, que aponta a possibilidade de chuvas, especialmente a época da colheita do trigo e é evidente que são situações de previsão. Mesmo assim, o Jonas, que planta trigo em Cândido Godói, região noroeste do estado, vai aumentar a área. O colô não é daquele tipo assim, tu pega e larga as cartas na mesa e vê depois o que vai dar. Se der o ano bom, se te favorece, tu vai fazer uma colheita boa. Se não, paciência. Depois de uma safra recorde em 2022, a produção de trigo no Rio Grande do Sul deve cair 14% este ano. Em São Paulo, é tempo de colheita do café e a safra deve ser boa. Neste ano, os galhos estão mais cheios, com frutos maiores, mais bonitos e com mais qualidade. Resultado do trabalho feito aqui na fazenda do Seu Jaime, que produz café em São Paulo e também em Minas Gerais. Essa lavoura no município de Garça, no centro-oeste paulista, é a menina dos olhos do cafeicultor. O café de Garça é um café procurado. Aqui na fazenda, o agricultor resolveu mecanizar toda a colheita. Estes maquinários vão trabalhar muito mais nesta safra, porque a produtividade cresceu uma média de 25% em relação à do ano passado. Além do volume, a distribuição das chuvas durante o ano favoreceu a cafeicultura. Então, este ano foi um dos últimos anos que a gente menos usou o sistema para irrigar. O cafezal ocupa 90 hectares. São cerca de 450 mil pés plantados. Na fazenda, o Jaime também tem um viveiro de mudas. São elas que vão substituir os pés mais velhos e que começam a produzir menos. Isso é muito dinâmico. Você arranca a lavoura, reforma a lavoura, troca a lavoura. As lavouras ficam velhas, você tem que tirar. Então, dentro dos 90 hectares, nós temos as lavouras em fim de produção e lavouras em início de produção. Lavoura de dois anos e meio e tem lavoura aqui de 20 anos. Então, as safras passam por esse aspecto aí também de quantidade. E não é só aqui que a produção melhorou. A estimativa é que o estado de São Paulo colha mais de 4 milhões e 700 mil sacas de café. Crescimento de quase 8%. Recuperação que vem depois de uma safra muito afetada por seca e geadas. O José Renato, que tem um cafezal de 120 hectares em Galha, está contribuindo com esses números. O período após a florada foi um período bastante de chuvas volumosas. Isso propiciou que o café, além de vegetar bastante, preparando para a safra de 24, os grãos para esta safra atual também vão apresentar uma qualidade muito boa. O preço está se mantendo na mesma média do ano passado. Perto de R$ 1.200 a saca de 60 quilos. Com esse valor e cafezais mais produtivos, os agricultores esperam bons ganhos nesta safra. Nós imaginamos e estamos torcendo para que esse preço atravesse esses 90, 120 dias aí. O que não vai muito bem esse ano são as exportações de café. Veja nas notícias da semana. 2023 está sendo um ano de queda nas exportações brasileiras de café. Entre janeiro e maio foram pouco mais de 13 milhões e meio de sacas. Volume que é 19% menor que no mesmo período de 2022. E um dos fatores que explicam essa retração é o baixo nível dos estoques disponíveis para venda. Já que o Brasil vende duas safras muito afetadas por seca e geadas. A Conab manteve a previsão de safra recorde. O Brasil deve colher quase 316 milhões de toneladas de grãos. O resultado é um pouco superior ao levantamento divulgado em maio e 16% maior que o da safra passada. Crescimento puxado principalmente pelo desempenho nas lavouras de soja e milho. As exportações brasileiras de carne e suína aumentaram no mês passado. Foram mais de 89 mil toneladas, 14% a mais do que em maio de 2022. Já os embarques de carne e de frango aumentaram em quase 1% e ficaram em pouco mais de 433 mil toneladas. O Brasil enviou para o mercado externo mais de 200 mil toneladas de carne bovina em maio. O volume é 11% maior que o conseguido no mesmo período do ano passado. Apesar disso, a desvalorização do produto fez as receitas caírem 11%. A China foi o destino de mais da metade da carne bovina exportada pelo Brasil. E vamos ver os preços do boi aqui no mercado interno. Em Palmeiras de Goiás, a arroba foi negociada na sexta-feira por R$ 196,00. Araguari, Minas Gerais, R$ 210,00. Bauru, São Paulo, R$ 240,00. A média CPEA, com os preços do Estado de São Paulo, fechou em R$ 244,20. Uma queda na semana de 2,7%. A queda do preço do boi trouxe desânimo para os criadores. Mas agora os custos também estão caindo. E isso ajuda a equilibrar as contas. Nesta propriedade em Presidente Prudente, no Oeste Paulista, o gado é criado em sistema de confinamento. Por aqui, cerca de mil animais vão para o abate todos os meses. Mas a queda no preço da arroba preocupa. O criador que comprou o boi magro e insumos mais caros meses atrás e agora está vendendo boi gordo, está sofrendo. Para nós mantermos a porta aberta aqui, nós tivemos que comprar reposição cara e também pagar mais caro no insumo. Perto dali, nesta outra propriedade em Mirante do Paranapanema, os bois estão em média com 530 quilos, quase no ponto de abate. Além de se preocupar com o preço da arroba, com os custos da reposição e dos insumos, o produtor precisa ficar muito atento a esse período de transição entre a fase das águas e agora da estiagem. O inverno está chegando e ele tem um impacto direto sobre o principal alimento para o gado, a pastagem, que começa a ficar seca e perder qualidade. Apesar de não se animar com a queda dos preços, o produtor resolveu se apressar na venda do lote de 300 animais. Segundo Juliano, ele não saiu no prejuízo. Ele diz que houve queda no preço do bezerro, que em dezembro do ano passado custava R$ 3.600 e agora está em R$ 2.300. Tudo isso ajuda na reposição e na preparação de um segundo ciclo, que deve ir para o abate por volta de outubro. Eu trabalho em cima da minha reposição, acelero a exterminação, diminuo o peso da minha fazenda. Com o preço da reposição um pouco mais favorável, eu consigo então diminuir essa questão da minha venda um pouco menor, do preço da rouba já desvalorizado, em cima de uma reposição mais favorável no momento. Junho é mês de festas com muita pamonha, canjica, e no que depender dos agricultores de Pernambuco, não vai faltar milho para as receitas típicas. Em março, o Leveu olhou para o céu à espera de chuvas e plantou o milho no dia de São José, 19 de março. Uma tradição para o homem do campo nordestino. A chuva veio e a plantação agora está no ponto de colheita. Dos dois hectares que tem, em Caruaru, ele espera tirar 6 mil espigas, a mesma quantidade do ano passado, quando as chuvas também favoreceram a produção. Agora é a alegria da gente, né? A gente plantou, cuidou, limpou, e agora é o fruto do nosso trabalho aí agora. Só alegria, onde a gente está colhendo milho para fazer canjica, pomonha. Por aqui, toda a família se dedica à agricultura. O Paulo, que é tio de Levi, apostou no milho e também está esperando uma boa colheita. Você vê que o milharal aí está bem espigado já e vai depender de chuva, mas a chuvinha está vindo. Parte da produção é consumida pela própria família, mas outra parte vai até a cidade de Caruaru, que tem uma das principais festas de São João do Nordeste. Esse ano são 65 dias de festa junina. O município espera receber 4 milhões de pessoas durante todo o São João. E para acompanhar a festa, não pode faltar pamonha, canjica, munguzá, tudo à base de milho. E o principal ingrediente das comidas típicas está mais barato esse ano. A mão de milho, que equivale a 50 espigas, está sendo vendida a 30 reais, 40% abaixo da mesma época de 2022. Consequência principalmente da maior oferta do produto. Esse ano, o Instituto Agronômico de Pernambuco estima que os agricultores familiares do Estado devem produzir 140 mil toneladas de milho, 10% a mais que no ano passado. O inverno foi melhor e tem mais lavoura, né? A baixa é melhor para o povo. Come mais e compra mais. Pelos dados da Conab, a produção de milho deve aumentar 40% este ano em Pernambuco. E daqui a pouco. Nós vamos mostrar a transferência de embriões em búfalos. A tecnologia ajuda a melhorar a produção de carne e leite. Como fazer mudas de cacau? A resposta vem do Pará. Técnicas de reprodução, como a inseminação artificial e a transferência de embriões, que são comuns em bovinos, começam a ser usadas também em búfalos. A ideia é melhorar a qualidade do rebanho e aumentar a produção de carne e leite. O repórter Edson Ferraz foi conhecer uma das fazendas pioneiras em melhoramento genético de búfalos no país. Uma paixão tatuada no braço. Minha tatuagem é a simbologia do que esse lugar significa para mim. Como diz os produtores de búfala, o bichinho dos bubalinos me picou. Aí eu não consigo falar, né? É minha paixão, foi onde eu aprendi a amar. Vitória é a veterinária e gerente da fazenda do seu Otávio. Também um entusiasta dos búfalos. Gosto que herdou do pai. Meu pai tinha uma frase aqui. Num rio em que alguém molha a canela, o outro morre afogado. Então não é atividade que seja bom ou ruim, sim como você conduz. Isso aqui é uma paixão ou é uma fonte de renda? Ambos, né? É como disse a Vitória, a gente poder ganhar dinheiro com aquilo que a gente gosta é bom, né? A fazenda de 122 hectares fica em Alambari, São Paulo. 110 búfalas da raça indiana murrá produzem pelo menos mil litros de leite por dia. Do ponto de vista de produto animal, ele produz um produto bastante diferenciado, particularmente o leite de búfala, que ele se presta à industrialização, fazer um produto de alto valor agregado. O valor agregado que o seu Otávio fala é porque o leite de búfala tem mais gordura, cálcio, proteínas, carboidratos e vitamina A do que o leite de vaca. Rende mais na indústria. Por exemplo, com 5 litros de leite de búfala se faz um queijo frescal de 1 quilo. Se for feito com leite de vaca, são necessários em torno de 7 litros. A média de produção aqui é de 12 litros por dia, tirados em duas ordenhas. Uma nas primeiras horas da manhã e outra às duas da tarde. Essa quantidade é considerada acima da média. Isso só foi possível porque a família do seu Otávio vem selecionando animais há 50 anos. Essa é a chamada seleção genética. Os melhores machos e fêmeas são cruzados para produzir animais cada vez melhores. Animais mais produtivos vão fazer que se produza mais na mesma propriedade. E isso pode dar um retorno econômico e dar sustentabilidade para a propriedade. Para acelerar esse processo, na década de 90, a família passou a usar a inseminação artificial. O sêmen de um bom reprodutor era inserido em búfalas no cio. Assim, várias fêmeas podiam emprenhar de um macho de alta qualidade de uma só vez. Havia um problema, que se a fêmea fosse de produtividade mais baixa, a melhora dessa produtividade ia ser muito lenta. Há 10 anos, a propriedade deu mais um salto na reprodução com a transferência de embriões. Que é quando o embrião, gerado a partir de pais de alta genética, é gestado por búfalas, barrigas de aluguel. Sistema que já é bem desenvolvido com os bovinos, mas pouco explorado nos búfalos. As biotecnologias permitem, em primeiro lugar, identificar quais são os melhores animais geneticamente. E, em segundo, multiplicar isso rapidamente, encurtando muito esse caminho. Se falava no século passado que para dobrar a produção necessitava 50 anos. Com biotecnologia, nós podemos dobrar a produção de um búfalo em um ano. O primeiro passo é separar os melhores machos. Um técnico coleta o sêmen do reprodutor antes que ele cubra a fêmea. Depois é escolher búfalas com boa genética. Olha, essa senhorinha aqui é a beterraba. Ela tem cerca de 6 anos e é uma das matrizes selecionadas aqui na fazenda. Para a gente ter uma ideia, ela produz cerca de 18 litros de leite por dia, o que é o dobro do que uma búfala comum. Em seguida, é feita a aspiração dos óvulos. Cada búfala pode fornecer até 45 óvulos por coleta. É 100% não prejudicial. São produzidos naturalmente. Biologicamente, a hora que houver a fecundação, vai ter um que vai ser dominante ou de melhor qualidade e os outros vão entrar em regressão. Então, eles vão ser descartados pelo animal naturalmente. E é aí que a gente entra fazendo essa coleta da maior quantidade possível para que a gente consiga um melhor resultado futuramente, com uma maior produção. Depois que os óvulos são coletados na fazenda do seu Otávio, eles viajam cerca de 200 quilômetros, até aqui, Mojimirim, ainda São Paulo, para este laboratório de biotecnologia. Os óvulos precisam ser transportados nessa mochila, aquecida a 38 graus, a mesma temperatura do útero da búfala. E qual que é a janela de tempo entre você coletar e entregar aqui? Depende muito de logística, mas tem que ser entregue até no máximo em 24 horas após a aspiração. A mochila é deixada nessa abertura na parede, ligada ao laboratório. A partir daqui, a gente só pode entrar com proteção nos pés, jaleco e máscara. A ideia é evitar qualquer tipo de contaminação. Esse laboratório pertence a uma das maiores empresas de biotecnologia reprodutiva do mundo. O veterinário Rafael Cordeiro é um dos responsáveis por aqui. Genética é um insumo permanente dentro da sua fazenda. Então, quando você investe em genética, a genética fica na sua fazenda e se perpetua. Não é igual outros insumos que você consome e depois você tem que comprar novamente. E esse investimento é em torno de 1% a 2% do seu custo de produção. Esses veterinários estão fazendo, nesse momento, a chamada fertilização in vitro. Eles estão fecundando um óvulo com espermatozoide, material recolhido de animais selecionados. A partir daí, vai surgir o embrião. Esse laboratório tem capacidade de produzir por mês cerca de 15 mil novos embriões. Essa fertilização in vitro não é aquela que se perfura o óvulo e insere um espermatozoide. Aqui, uma gota de esperma com milhares de espermatozoides é colocada sob o óvulo e um deles consegue fazer a fecundação. Quase todos os embriões produzidos aqui são de bovinos. É a principal demanda desta central de fertilização. Dentro desses botijões tem nitrogênio líquido e também cerca de 30 mil embriões congelados. futuros animais de elite que serão comercializados Brasil afora. E um botijão desse consegue armazenar quantos embriões? Em torno de 2 mil embriões. Nossa, tem uma fazenda inteira aqui dentro. Tem um gado grande aí. Os embriões de búfalos representam apenas 2% de todo esse estoque. Em termos de difusão de tecnologia e difusão de genética a nível nacional ainda está começando, ainda está engatinhando. Não são tantos criadores que investem em melhoramento genético como acontece nos bovinos. Daqui, os embriões seguem para o campo para serem inseridos nas búfalas que vão emprenhar. Elas entram juntas no cio que é induzido com aplicação de hormônios. Cada embrião, já com a taxa de serviço do veterinário, custa cerca de mil reais. De cada 100 embriões, de 25 a 30 dão certo. E a gestação segue. O mercado de embrião é um mercado muito promissor. Cada vez mais produtores se conscientizam de que o melhoramento genético é o caminho mais rápido e barato de você ganhar eficiência no seu sistema produtivo. Da mesma maneira que a gente intensifica a produção da solo através de adubação, a gente pode intensificar a produção de um animal, porque se você tem um animal que produz mil litros e outro que produz seis mil litros e eles dão o mesmo trabalho, obviamente, aquele que tiver uma produtividade maior vai trazer algum retorno para a propriedade. Ele tem essa carona de bravo e tal, mas é muito manso, né? Se diz na Índia que é o animal, depois do cachorro, o que mais se afeiçoa ao homem é o búfal. Parece que elas entendem o que a gente fala, a gente se fala pelo olhar. É bem interessante. Eu choro. E o olho começa a me rejar. É muito amor, né? É um animal muito especial. Olha, não adianta investir em genética sem fazer um bom manejo do rebanho. Os búfalos também precisam de alimentação balanceada, água à vontade e saúde em dia. E vamos agora às perguntas que você manda para a gente. O Edésio Alves, de Ribeirão Preto, São Paulo, diz o seguinte. Tenho 5 quilos de semente de cacau. Será que dá para fazer mudas? Viemos até a CEPLAC, Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, em Belém. Quem vai ajudar a responder a sua dúvida é o agrônomo Carlos Alberto Correia. O Edésio diz que ele tem 5 quilos de sementes de cacau em casa. Ele vai conseguir plantar com essas sementes? Dificilmente ele vai conseguir, porque as sementes têm um período muito curto de longevidade. Para a produção de mudas, as sementes precisam estar bem fresquinhas, com no máximo 15 dias da colheita do fruto. Caso contrário, elas não vão germinar. Para fazer a muda, primeiro é preciso produzir um bom substrato e misturar com terra. O substrato é feito com 15 pás de terra preta e 5 pás de composto. O composto pode ser feito através de restos de sobras da propriedade, como palhas, capins, esterco de animais. Tudo isso aí entra para compor o composto. Agora vamos à preparação das sementes. O seu Leondes, que trabalha há 37 anos na CEPLAC, vai nos ajudar. Ele parte o cacau ao meio com a ajuda de um facão desamolado para não cortar as amêndoas. Em cima de uma peneira, retira as sementes de dentro da fruta fresca e usa serragem ou areia para extrair toda a parte branca. Aí é só fazer um buraco não muito fundo no substrato. Atenção aqui, porque tem um jeito certo de colocar a amêndoa. O recomendado é que você coloque a semente com a parte mais larga para baixo. E por que isso? Porque é na parte mais larga que é lançada o primórdio da raiz. Quando se tiver alguma dificuldade que não haja uma diferenciação clara na semente, você coloca ela deitada e coloca um pouco de substrato em cima e resolve o problema. Mantenha a muda de preferência em um viveiro de três a seis meses com duas regras diárias. Uma no início do dia e outra no final. E só plante no campo no período chuvoso porque as condições do solo são melhores. Em quanto tempo que depois de plantado vai começar a produzir essa árvore? Três, quatro anos aí vai depender muito. A produção dele é expressiva mesmo. vai ser com seis anos. Edésio, você viu aí que não dá para usar as sementes que estão guardadas. Tem que conseguir sementes mais novas e tentar de novo. O Antônio Fávero de Marilândia no Espírito Santo plantou um pé de uma fruta que ele não sabe o que é. Olha só. E quer saber se é comestível. Antônio, de acordo com o consultor do Globo Rural o agrônomo Shukit Kurosawa você tem aí um exemplar de mangostão amarelo também chamado de mangostão falso. Ele é da mesma família do mangostão comum ou mangostim. A boa notícia é que você pode comer, viu? Ele tem um sabor meio ácido mas dá para fazer sucos, doces ou geleia. A seguir tem mais resposta para as suas dúvidas. Qual a melhor forma de preparar o canteiro para a produção de hortaliças? Será que faz mal dar ração de cavalo para a vaca leiteira? Em Minas Gerais produtores da Zona da Mata comemoram certificação que reconhece a região como protagonista na produção de queijo Minas Frescal. Voltamos com uma dúvida que vem de Sarzedo, Minas Gerais. O Samuel Chaga está começando a fazer uma horta e quer saber qual a melhor forma de preparar a terra e aplicar o adubo. O César Daci conversou com uma especialista. Samuel, toda essa área aqui da Universidade Federal de Viçosa em Minas Gerais foi reservada para as aulas sobre o cultivo de hortaliças e nós chegamos bem na hora que o pessoal vai começar o preparo dos canteiros. O que já foi feito aqui, professora? Aqui já foi feita a aração e a gradagem e o que é isso, César? É deixar esse solo mais fofo para que as hortaliças se desenvolvam principalmente em sistema radicular de forma que eles consigam aprofundar esse sistema. Além disso, esse revolvimento ele é vantajoso de forma que ele ajuda a nos controlar as plantas daninhas que arranca o mato que cresce em diversas áreas a gente tem o solo a gente tem o desenvolvimento dessas plantas. E a partir de agora? A partir de agora a gente vai encanteirar essa área. Encanteirar a área é elevar o solo para formar as leiras de plantio. Quando a gente eleva esses canteiros a gente tem outras vantagens que são facilitar esse desenvolvimento radicular também mas também em épocas muito chuvosas é interessante esse canteiro elevado porque a gente evita esse acúmulo de água muito próximo do sistema radicular das plantas. E professora independentemente da forma como ele vai fazer o canteiro se de maneira manual ou mecanizada o resultado vai ser o mesmo? O resultado é muito semelhante César além do tipo de equipamento o tipo de solo também vai influenciar muito então alguns solos são mais fáceis de preparar de forma manual e outros de forma mecanizada. Qual é o padrão de altura e largura? Então quando a gente trabalha com canteiro para hortaliças o ideal é que esse canteiro tenha em torno de 20 até 30 centímetros de altura e de 1 metro a 1 metro e 20 de largura para facilitar esse trato cultural em cima do canteiro porque ele vai conseguir trabalhar dos dois lados exatamente a partir de agora a gente pensa em como adubar esse canteiro então previamente a gente faz uma análise de solo para saber o que esse solo tem em termos de nutrientes e de acidez é super importante a gente fazer a correção do pH que é através da calagem e fornecer os nutrientes de acordo com o que a análise de solo nos dizer com o que a nossa espécie que a gente está trabalhando então se a gente estiver trabalhando com tomate é diferente se eu estiver trabalhando com alface são exigências nutricionais diferentes e a gente pode utilizar como fontes de adubação compostos orgânicos a gente pode utilizar estercos de animais desde que esses estejam bem curtidos para a gente não ter problema de contaminação do nosso solo ou os adubos orgânico minerais e os minerais que a gente tem disponível no mercado e quanto tempo antes do plantio esses produtos tem que ser aplicados no canteiro? o calcário deve ser aplicado de dois a três meses antes e ele pode ser incorporado junto no momento da preparação do nosso canteiro e os outros adubos? os outros a gente pode aplicar agora na hora do preparo ou na hora do transplantio e algumas hortaliças vão exigir que a gente faça uma reposição desses nutrientes ao longo do desenvolvimento então a gente vai fazer uma aplicação inicial e depois a gente vai fazer uma adubação de cobertura um preparo correto do solo faz toda a diferença na hora da colheita então Samuel capriche A Embrapa fez 50 anos e nós temos uma indicação de leitura especial aponte a câmera do seu celular para o código que aparece aí no canto da tela para ter acesso a esse livro comemorativo Brasil em 50 alimentos o livro mostra a diversidade alimentar brasileira e a importância da nossa produção no mundo todo e claro a relação disso tudo com a pesquisa agropecuária também dá para acessar a publicação de graça lá no nosso site g1.com.br barra globo rural O Cleiton aparecido de Parapuã São Paulo mandou para a gente a seguinte pergunta posso servir ração de cavalo para as vacas leiteiras na hora da ordenha? A resposta vem de Goiás Nós chegamos na fazenda escola da Universidade Federal de Goiás bem na hora da alimentação das vacas que passaram pela ordenha veja que elas estão se alimentando de uma ração com textura que parece uma farinha bem fina é um concentrado próprio para vacas em lactação A professora Osana Zaccaroni é veterinária e coordena a fazenda escola da UFG Ela vai explicar Cleiton se pode ou não dar ração de cavalos para as vacas leiteiras Essa é uma pergunta muito interessante porque o contrário não pode eu não posso dar ração de vacas de bovinhos de uma forma geral para os cavalos porque existe um ingrediente aqui que pode ser letal para o cavalo Esse ingrediente é a monenzina presente na maior parte das rações comerciais para vacas Mas o contrário não há nenhum impedimento em relação aos ingredientes Mas seu Cleiton a professora faz alguns alertas porque a vaca em lactação vai precisar de muito mais energia do que um cavalo para se manter O que pode acontecer O que pode acontecer é que essa ração de cavalo não atenda o requerimento que a vaca tem Além disso a ração para cavalos é mais cara também Não é interessante porque veja bem a ração do cavalo é uma ração peletizada e para fazer esse pérete existe um custo adicional por quilo de ração Então eu tenho uma ração peletizada que custa mais cara do que uma ração farelada quando a gente pensa da formulação e do aspecto dessa ração Além de mais cara a ração de cavalo pode até prejudicar a salivação das vacas se for dada em excesso Cleiton definitivamente não é um bom negócio Agora a gente confere os eventos da semana Tem feira de agronegócio em Chapuri Acre No Paraná Simpósio de Agricultura Sustentável em Guarapuava e Festa do Milho Verde em Cambará Feira de Caprinos e Ovinos em Ingazeira Pernambuco Festival Gastronômico da Galinha Capoeira em Patos Paraíba Em Mato Grosso do Sul Giro do Milho em Naviraí e Encontro de Integração Tecnológica do Agro em Campo Grande Você também pode mandar o cartaz da festa da sua cidade ou uma pergunta para o Globo Rural Anote o número do nosso WhatsApp é o 11 9 8 8 9 5 5 5 05 A gente recebe texto, foto e vídeo só não está valendo o áudio e não esqueça de colocar também o seu nome completo e o do seu município Em São Paulo agricultores investem na plantação de grama como oportunidade de negócio Ela está na construção civil nos jardins nas praças e parques da cidade Normalmente é comercializada assim em tapetinhos de 60 por 40 centímetros mas esse é o formato final de um plantio que começa lá nas fazendas produtoras Em cada quadradinho dessas bandejas chamado de célula há um estolão nome dado para a muda da grama 75 dias em um composto rico em fósforo e carbono orgânico depois é transplantada para uma área maior Para começar um bom campo de produção de grama um substrato isento de plantas daninhas e doenças para levar lá no campo uma muda bem enraizada e sem contaminantes Posterior a essa fase a gente tem também o preparo do solo onde vai ser o campo de produção de grama Então a gente tem todo um trabalho que é feito meses antes solos virgens sem ter contaminações de outras gramas isentos de plantios de gramas sucessores A região de Itapetininga no sudoeste de São Paulo concentra os maiores produtores de grama do Brasil Por aqui tem produção o ano todo Depois do transplante já no campo a grama cresce por mais 8 no máximo 10 meses Durante esse período a luz do sol é essencial para o processo de fotossíntese Para manter a qualidade a irrigação é feita pelo menos 3 vezes na semana No inverno com menos chuvas as folhas podem apresentar um tom amarelado Nesse momento o produtor compensa com irrigação em dias alternados Essa propriedade tem 100 hectares da grama esmeralda Essa variedade atualmente responde por 90% da produção nacional No processo de colheita primeiro vem o rolo compactador que nivela e assenta melhor a grama ao solo Depois disso a cortadeira passa sendo operada pelo tratorista enquanto outros dois funcionários vão retirando as placas e empilhando Essa aqui é a forma padrão de armazenagem No pallet são 70 metros quadrados de grama 280 placas pesando em média 1.800 quilos Depois disso tudo o acondicionado vai lá para cima para o caminhão e para que o produto chegue com qualidade até o destino final tem que pegar a estrada logo Por cada metro quadrado o agricultor está recebendo R$ 4,80 mesmo preço do ano passado mas o que preocupa mesmo é o ritmo lento das vendas 21 para 22 foi um ano na comercialização da grama foi muito bom e a expectativa para nós para 2023 seria de um ano promissor também mas iniciou bem mas agora no momento que a gente está atravessando deu uma estagnada vamos agora para a zona da mata em Minas Gerais região que acaba de receber uma certificação que valoriza a fabricação de queijo frescal isso deixa os produtores bem animados sabe aquele queijo fresquinho é a especialidade da família do Gilmar o nosso cargo-chefe hoje é o Minas Frescal a gente já tem 15 anos que a gente fabrica o queijo Minas Frescal a gente conseguiu colocar ele em açougue em padaria hortifruti e isso ajudou mais a deslanchar as nossas vendas do queijo Minas Frescal o sítio fica em Juiz de Fora na zona da mata mineira aqui são 12 vacas em lactação os 200 litros de leite ordenhados por dia se transformam em queijos iogurte e doce de leite aqui também são realizados cursos sobre atividade queijeira como este oferecido pelo Senar os produtores eles na ânsia de melhorar a qualidade dos produtos então tem procurado porque eles enfrentam às vezes muito problema com fiscalização então tem que melhorar sete municípios desta região compõem o circuito turístico batizado de Caminho Novo que recebeu do governo do estado a certificação de APL arranjo produtivo local do queijo Minas Frescal isso vai possibilitar para a gente uma estratégia de comercialização de comunicação de comunicação para a nossa população e para os turistas que vem muito maior então o objetivo é o que? é a gente gerar emprego e renda gerar desenvolvimento fortalecer o turismo nas nossas cidades para que a gente possa ter cada vez mais um consumo do queijo essa certificação reconhece a importância econômica e social da produção do queijo Minas Frescal para os mais de 2.300 produtores dessas localidades a expectativa é divulgar ainda mais essa iguaria tão querida para os mineiros a produção de queijos também é a principal renda desta outra família de segunda a segunda tem produção a gente produz em média 200 litros de leite por dia esses 200 litros são transformados em 40 quilos de queijo e a nossa produção hoje vai para uma cooperativa e também para alguns mercados padarias aqui em torno e algumas vendas diretas para o consumidor o local está em obras a família precisou fazer adaptações para se adequar às normas técnicas e ampliar ainda mais a produção a Nathalie espera que a conquista desse APL sirva de incentivo para outras políticas públicas que beneficiem o produtor a gente vai conseguir conversar articular com empresas maiores para elas virem para o município para atender essa demanda que é muito grande como a questão de uma melhoria de estrada melhoria dentro da propriedade porque aí nós temos políticas voltadas exclusivamente para o arranjo produtivo é mais fácil a gente conversar unido em grupo do que conversar sozinho quem também tem motivo para comemorar são os ervateiros gaúchos veja em mais uma rodada de notícias a erva mate foi oficializada um patrimônio cultural e imaterial do Rio Grande do Sul o reconhecimento é devido a importância econômica e cultural que o produto tem no estado o Rio Grande do Sul produz cerca de 320 mil toneladas de folha verde por ano atividade que envolve mais de 14 mil agricultores e 250 indústrias que beneficiam a erva mate o setor movimenta mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano no estado e gera 120 mil empregos diretos e indiretos em Mato Grosso do Sul as baixas temperaturas mataram 25 cabeças de gado as mortes foram numa fazenda no Pantanal de Corumbá essa semana no município os termômetros marcaram 8 graus o encarregado da fazenda usou uma máquina para enterrar os animais o prejuízo foi de aproximadamente 40 mil reais no Pará uma operação do ICMBio com a defesa agropecuária do estado e a força nacional tenta retirar gado criado ilegalmente dentro da reserva biológica nascentes da Serra do Cachimbo no sudoeste do estado são cerca de 100 mil bovinos a segurança na área foi reforçada depois que criminosos destruíram quatro pontes para dificultar o trabalho das equipes de fiscalização e a passagem dos caminhões usados na retirada dos animais os produtores usam documentos falsificados para esquentar o rebanho em fazendas legalizadas e comercializar o gado irregularmente o desmatamento no Brasil superou os 2 milhões de hectares o ano passado crescimento de 22% se comparado ao ano anterior o número foi divulgado pelo projeto MapBiomas uma rede de ONGs e universidades que monitora o uso do solo em todo o país o maior crescimento proporcional se deu no cerrado bioma em que a destruição cresceu 31% o ano passado o estado com maior aumento foi o Piauí onde a área desmatada mais que dobrou e passou de 148 mil hectares e no próximo bloco a gente continua a falar de desmatamento no cerrado aqui em Goiás a derrubada chegou até dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros em Goiás é conhecido pelas paisagens exuberantes por guardar boa parte da diversidade do cerrado o cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e está sofrendo muito com o avanço do desmatamento a nossa reportagem especial de hoje mostra os desafios para fiscalizar e preservar essa região 240 mil hectares de cerrado preservado 1.500 variedades de plantas nativas estamos no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros uma unidade de conservação federal que fica no noroeste de Goiás milhares de nascentes e córregos cortam o parque as cachoeiras deslumbrantes são um lembrete da importância dessa água para o resto do Brasil eu penso que a melhor palavra que define Chapada é diversidade porque a gente já começa com a diversidade de formações do relevo a geologia local que permite que a gente tenha disponibilidade qualidade e quantidade de água aqui a região é o berço das águas a água que nasce aqui na Chapada dos Veadeiros ela abastece pelo menos quatro bacias hidrográficas do país é todo um ecossistema que precisa de esforços de preservação mas que vem sofrendo perdas e mais perdas só neste ano quase 100 quilômetros quadrados de cerrado foram derrubados no estado de Goiás a maior parte aqui na Chapada dos Veadeiros por isso a gente embarca agora numa expedição para mostrar uma área que recentemente sofreu a ação do homem nosso guia é Luiz Neves turismólogo funcionário do parque faz uma década chegou aqui para atuar na Brigada de Incêndio e há quatro anos é diretor da reserva o parque foi criado em 1961 com 625 mil hectares pelo então presidente Juscelino Kubitschek com o passar dos anos sofreu várias reduções de tamanho na década de 90 teve seus limites ajustados para 65 mil hectares e permaneceu assim até 2017 quando foi ampliado para 240 mil hectares o objetivo vai aumentar a área de preservação mas o Luiz nos conta que o efeito foi o inverso o desmatamento se intensificou a partir da ampliação do parque o parque aumenta quatro vezes a equipe aumenta duas vezes os problemas se multiplicam por 10 a gente tem problemas sérios de viaturas aqui no parque uma das coisas que mais ocupa meu tempo é manter as viaturas em funcionamento fazer a gestão acontecer na configuração atual 31% do território pertencem ao ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 19% são do governo do estado de Goiás os outros 50% da reserva são propriedades particulares é aí que mora um grande entrave e aí seu Fabiano tá bom seu Fabiano por exemplo trabalha de caseiro numa propriedade da região há décadas e já vivia na chapada dos viadeiros antes da ampliação do parque então nesse caso um uso consolidado que já existe antes da ampliação ele nasceu aqui então a gente tem que ter uma abordagem diferente com pessoas que estão nessa situação a casa do seu Fabiano é de barro sem energia elétrica água ele usa do rio esse aqui é o rio das pedras o sossego tá aqui beira de rio é no tempo ainda da lamparina eu não quero energia é não quero energia fogão a lenha barracão e na beira do rio né pelas regras do parque o seu Fabiano não pode desmatar novas áreas nem pra fazer horta formar pasto ou construir uma casa se tem problemas relacionados a proteção a área que tá dentro do parque nacional que é particular não foi desapropriada e tem desmatamento essa área vira prioridade pra gente fazer a desapropriação nesse caso aqui eles podem continuar vivendo aqui em princípio sim pode continuar aqui não por tempo indeterminado o caso do seu Fabiano é apenas um dos que exigem monitoramento constante da equipe do ICMBio da casa dele partimos para uma área mais isolada a 60 quilômetros dali Luiz conta que desde o começo do ano a equipe coordenada por ele investiga uma denúncia de desmatamento às margens do rio Corrente no caminho nos deparamos com uma nova estrada recém aberta houve a remoção da vegetação nativa que tinha aqui aqui a gente tá numa área de beira de rio então você tem um ambiente mais florestal aqui com árvores de maior porte de maior densidade e também de interesse comercial então a partir do desmatamento o primeiro crime o desmatamento é feita a retirada dessa madeira provavelmente para vender quer dizer eles desmataram e fizeram as tábuas fizeram as tábuas e estão prontas para ser usadas ninguém deixa uma madeira assim de bobeira dando bobeira no chão é porque vai ter uso alguns troncos foram usados para reconstruir essa antiga ponte segundo fiscais do ICMBio se trata de uma rota clandestina para driblar a fiscalização a gente nota pela largura da ponte o tamanho desse vão difere completamente das outras pontes que a gente vê aqui mesmo nessa região e no meio rural ou seja não é uma ponte para passar carro pequeno é ponte para passar caminhão provavelmente caminhão transportando madeira e material de construção oriundo ou para cometimento de crimes ambientais por aqui ainda encontramos quilômetros de canos para captação irregular de água no córrego seguindo os rastros da ação humana chegamos ao ponto que o ICMBio investiga desde o começo do ano é um clarão do alto a área devastada fica evidente no centro da imagem um descampado onde uma casa foi construída ao redor mata fechada nos aproximamos mas não encontramos ninguém então você olhando a estrutura da casa os tijolos o estado aparente da casa é evidente que é uma casa nova um pouco mais à frente outra construção também fechada segundo Luiz casas como essa com indícios de moradia não podem ser demolidas sem autorização judicial ele marca as coordenadas das construções irregulares para tomar as providências necessárias a situação é diferente se a casa ainda estiver em construção em abril durante uma operação do ICMBio os fiscais encontraram outras duas casas na mesma área como ainda não eram habitadas o ICMBio pode demolir as estruturas mas os restos da obra continuam aqui até o momento foram aplicadas quatro multas no valor total de 40 mil reais para os donos das casas demolidas a gente estava seguindo de carro por essa estrada que corta o parque quando de repente a gente encontrou um bloqueio pelo caminho essa cerca de arame impedindo a passagem mais um indício de que está havendo grilagem fracionamento irregular do solo aqui no parque nacional que quando alguém compra uma terra a primeira coisa que faz geralmente é colocar uma cerca para impedir a passagem ou para fazer uma construção é mais uma situação irregular é proibido comprar ou vender terrenos por aqui o ICMBio tem autorização para circular livremente pela área já que estamos dentro do parque nacional da cerca para dentro encontramos árvores recém derrubadas e mais um clarão no meio da mata apesar dos esforços de fiscalização de 2017 para cá o parque vem perdendo 50 hectares por ano de mata nativa o cerrado é o segundo maior bioma do Brasil com 200 milhões de hectares a agropecuária já ocupa quase metade dessa área de 2020 para cá o cerrado perdeu 1 milhão e 700 mil hectares o bioma que está sob maior pressão em termos de quantidade de desmatamento anual é proporcionalmente hoje ao cerrado quanto mais você vai aumentando esse desmatamento mais você vai perdendo capacidade de produzir água mais você vai perdendo biodiversidade mais você vai perdendo o habitat de outras espécies naturais da região a gente já observa 18% de redução da vazão dos rios do cerrado e a principal causa é o desmatamento é muito preocupante o que está acontecendo no cerrado nós estamos vendo o cerrado ir embora por isso que áreas conservadas como esta do quilombo calunga se tornaram um patrimônio genético o território foi reconhecido pelas nações unidas como o primeiro no Brasil conservado pela própria comunidade o povo calunga está nesse território há mais de 340 anos e nós hoje somos o maior quilombo do Brasil em áreas de extensão que chega a ser 264 mil hectares toda a área do território calunga e a gente temos 39 comunidades dentro do território calunga quanto dessa área está preservada? 99% do território calunga é preservado por aqui a roça é cercada pela mata e cada família tem uma área como essa para plantar toda a nossa alimentação vem da terra algumas famílias elas vendem o excesso mas a plantação é só para o próprio consumo mesmo assim sabe assim como em outras áreas do parque Geovan conta que o quilombo também sofre com a pressão dos grileiros eles já chegam invadindo construindo quando você assusta já está ali e para tirar é só com a justiça mesmo já desmatou já cercou no quilombo não é permitido desmatar os calungas costumam cultivar uma área por 5 ou 6 anos e depois deixam a mata se regenerar para abrir uma nova área de plantio precisam de autorização do Ibama e se tem agricultura é preciso pensar na qualidade do solo conhecemos então uma outra iniciativa chamada Projeto Cerrado de Pé bem pessoal cuidado as costas em 2009 a gente começou a fazer pequeno experimento como restaurar o cerrado e aí com o tempo esse pequeno experimento foi dando certo a gente foi crescendo as áreas de experimento quando a gente cresceu as áreas de experimento precisava de mais sementes aí a gente começou a envolver as comunidades na coleta de sementes hoje 240 famílias da região a maioria quilombola coletam sementes de mais de 100 variedades nativas do cerrado aqui o grupo prepara a terra e faz uma mistura de sementes aí vamos pegar mais ou menos o meio aqui e colocando os montes colocou aqui e vai abrindo a chamada muvuca a gente vê que fica mais barato mais eficiente e a gente consegue plantar o cerrado como ele é além de ajudar na preservação do bioma a atividade gera renda aqui tem grandes valores esse capim aqui o capim fiapo ele está em média de 80 reais o quilo a gente tem o capim pé de galinha está em média de 100 110 reais o quilo mas tem sementes que é mais difícil a gente consegue aí 400 reais no quilo das sementes para agregar valor o grupo ainda trabalha no beneficiamento das sementes na sede da organização e essa semente vai para as empresas que tem que fazer compensação ambiental eu acho que esse ano vai chegar a 40 as empresas que compram semente o emiverton trabalha aqui há cinco anos e tem fama de ser o melhor coletor da região ano passado eu tirei em 12 mil e o que você fez com esse dinheiro? eu preguei as coisas lá em casa comprei as coisas para a mulher armar para uma família a Adelice deixou de fazer faxina em casa de família na cidade agora só se dedica a sementes a minha meta quando eu comecei era arrumar minha casa aí consegui arrumar minha casa agora minha meta agora é trabalhar para mim comprar um carro ou uma motinha para mim tocar minha vida para frente mudou muito minha vida mudou para melhor minha vida um bioma tão rico e diverso que perde espaço e perde ajuda os esforços de combate a desmatamento de preservação e de reconstrução podem apontar caminhos para um futuro mais equilibrado o que a gente precisa é aumentar é dar escala nessa nossa atuação isso eu estou falando não só em termos de parque nacional mas do do ICMBio do IBAMA como um todo da natureza a gente retira nosso alimento a gente tem nossa economia e a gente tem tudo aqui dentro do território o que a gente precisa é manter esse território preservado mesmo a gente faz com todo o amor porque aqui é nossa casa se a gente não cuidar da chapada quem vai cuidar? imagens de satélite da agência espacial europeia mostram que o desmatamento no cerrado ultrapassou 118 mil hectares em maio um aumento de 35% em relação a maio do ano passado o globo rural termina por aqui um bom dia para você uma boa semana e até domingo que vem e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí